Foi bonito, foi Foi bonito, eu te amei, eu te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo, me doei, eu me entreguei, foi fiel, chorei, chorei, hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só prazer, bom dia meu bebê, dia meu bebê, hoje eu acordei, Eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só prazer, bom dia meu bebê, dia meu bebê Quem tá apaixonado, solta o gritão Foi bonito, foi Eu sei que fui capaz, fiz até demais, quis do teu jeito, eu te amei, eu te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo, me doei, eu me entreguei, fui fiel, chorei, 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 hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você, Saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só prazer, bom dia meu bebê, dia meu bebê, dia meu bebê, hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só prazer, bom dia meu bebê, dia meu bebê, dia meu bebê, hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você, saudade de você. Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só prazer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só prazer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê O bebê, te amo meu bebê O bebê, te amo meu bebê